Olá pessoal, quero começar esse vídeo mostrando uma singela homenagem ao maior de todos os tempos, mestre Helio Grace, e realmente eu venho aqui dar uma explicação aos meus fãs do porquê que eu não vou competir agora em dezembro, a minha recuperação não consegui estar 100% para esse combate, e eu sou um cara profissional, eu jamais iria lutar nem com o Mirko, nem com qualquer um, não tanto preparado, mas o que mais me deixou abismado em tudo isso, é que esse tal, desse croata, desse Mirko Prokopi, na minha frente me chamou do melhor do mundo, da lenda, e aí atrás do do computador ali, veio falar um monte de besteira a meu respeito, que tipo de homem que você é, Mirko, para falar esse monte de besteira na internet, e não vim falar na minha cara, você é homem só atrás do computador, seu frouxo, o Sérgio está falando com quem? Fique tranquilo, fique tranquilo, não vai ser agora, mas já já você vai ter o teu, entendeu? Eu sei muito bem como te pegar, e eu sei que você tem medo de mim, seu bunda mole. Então realmente, me foi oferecido uma quantia muito expressiva para lutar comigo, e foi oferecido um milhão de dólares, e eu poderia, eu estou treinando, eu poderia entrar e ver o que que dá, né? Se eu entrasse ali e lutasse 30 segundos, um minuto, o meu prêmio sairia da mesma forma, só que eu sou um cara profissional, eu sou um cara íntegro, e eu jamais faria isso sem estar 100% apto a fazer o show que todos os meus fãs estão acostumados a ver. Então, tanto para lutar com você, seu frouxo, quanto contra qualquer outro, eu vou lutar quando estiver 100%, todos estão cientes que eu estou vindo de uma lesão gravíssima, estou me recuperando bem, graças a Deus, estou treinando bem, e estou treinando para voltar à velha forma, voltar ao verdadeiro cachorro louco, não vou lutar de qualquer jeito não, eu vou lutar para ganhar, tá? E o Silva está de volta, pode esperar.